E você ficou quanto tempo no Benfica? É, eu fiquei meia temporada. Aí, o Benfica aconteceu a mesma coisa, mas eu já tinha meio que noção de que isso ia acontecer, joguei, mas joguei pouco. Mas eu me sentia muito bem. E foi onde eu falei assim, eu preciso ir pro Brasil. Se for pro Brasil, no mínimo eu sou artilheiro do brasileiro. Ah, você já sabia disso? Sabia, sabia, sabia. Que foda, mano. Sabia. Acho que é sentimento, assim, né? Você tá todo dia ali treinando, se dedicando. Se eu voltar, eu vou ser artilheiro, você é trouxa. E foda-se, é isso aí mesmo, me bota lá. Foi, eu sabia, eu sabia. Eu falava pros meus amigos em Santos, falei assim, se eu voltar pro Brasil, no mínimo eu sou artilheiro. E você conversou com o Santos? Como que foi a sua volta? Mano, houve muita especulação. Mas por causa da Inter também, porque a Inter não deixava fazer o que eu queria. Caralho, mano. Eu queria sempre, quis vir pro Santos. Não queria ir pro Benfica, né? Não, queria, eu queria, mas tipo assim, eu sabia que lá era mais difícil de eu poder jogar. Mas falei assim, pô, eu vou lá, uma experiência nova, vou poder aprender mais algumas vezes, eu não quero ficar na Inter e vou pro Benfica. Mas a minha vontade sempre foi vir pro Santos. Só que o Santos na época tava quebrado, né? Ainda tá, né? Ainda tá quebrado. E aí conversou com o Corinthians, São Paulo, alguns outros times. Sem a vontade de qualquer jeito. Eu queria voltar pro Brasil, eu sabia que, eu falei assim, eu poderia ficar na Europa. Que ano que era isso aí? Isso foi 2018. 2018. É 2018, é. E ajudar, hein? Porque eu poderia... Eu poderia... Nunca é tarde, viu? Eu poderia ter ficado na Europa, né? Jogado em outros times lá na Espanha, tive proposta. Mas eu queria vir pro Brasil, tava decidido já. Você quis vir pro Brasil pra voltar pro Radar? Por que você quis vir, mano? Eu queria voltar pro Brasil. Eu queria vir pra minha casa. Eu queria estar perto dos meus pais e dos meus amigos. Eu tinha oportunidade de ficar lá, jogar na Espanha, jogar em outros lugares. Mas não sei o que aconteceu, mano. Eu acho que é mais... Você acha que Deus, assim, fala com você, né? Meu pai também tinha muita certeza que eu tinha que voltar pro Santos. Meu pai foi um cara que sempre... Você tem que ir pro Santos. Você tem que ir pro Santos. Você tem que ir pro Santos. E aí... Não adianta, né? O pai fala. Não sei quem for. E aí teve conversa com outros times. Rolou conversas. Mas sempre o foco foi o Santos desde o começo. Eu queria ir... O certo que eu queria é ter ido pra Inter. Não deu certo. Eu quero voltar pro Santos. Que é onde tava tranquilo, entendeu? E onde eu queria jogar. E aí... E aí... E aí... E aí...